Música Lado do cimo de uma montanha Acendemos uma fogueira Para não se apagar a chama que dá vida Na noite inteira Contenheira, pão da chamada Mensageira da madrugada Quando a noite vier que venha Lado do cimo de uma montanha Música Onde o vento cortou a marcas Largaremos pela noite fora Onde há sempre uma boa estrela Feito e diga algum tempo a aurora Vira a proa a minha galera Que a vitória já não espera Três-me a brisa, moira encantada Vira a proa da minha barca Lado do cimo de uma montanha Acendemos uma fogueira Para não se apagar a chama que dá vida Na noite inteira Mensageira, pão da chamada Companheira da madrugada Quando a noite vier que venha Lado do cimo de uma montanha Onde o vento cortou a marcas Largaremos pela noite fora Onde há sempre uma boa estrela Noite e diga algum tempo a aurora Vira a proa da minha galera Que a vitória já não espera Três-me a brisa, moira encantada Vira a proa da minha barca E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.